Tombazinho, tombazinho, tombazinho Tomazinho, tombazinho, tombazinho Só para estar safado Vai vai Tombazinho, tombazinho, tombazinho 1989 Pode passar em trazar Si. Foi novinha safadinha O teu foi de arrebentar Ô minhas caranguejos Içao com força na tega O canto técnica é em riboto Um minhas caranguejos Faz ato, faz ato e chota é tre myster Pois a tua chorada treber PodYes, faz a tua chorada treber Pois a tua chorada treber Pois a tua chorada treber Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Quer quase 10 supinta lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar.